Música Chegou uma e meia em ponto, hoje entramos mais cedo hein? Boa tarde pra vocês aí de casa, que alegria estarmos aqui E vão ficar bravos comigo, mas eu tenho muitos abraços hoje Vou começar aqui então, vamos lá Meu amigo, meu grande amigo, seu Cido Caldeira Um grande abraço, meu querido E um abraço especial pra esposa do nosso professor A Tânia Salles Marinho, do Residencial Caetano Que ontem fez mais um aniversário Um beijo, adoramos vocês, viu gente? E ontem fui tão bem atendido pela equipe do Galo Cego É o pessoal lá do estacionamento Versalhes O Leandrinho Corintiano, vai Corintia! É nóis! Falaram com apelido Como é que é? Espirro de bica! É algo assim, agora você tá aqui levando um sarro, coitado Um abraço pra vocês aí, viu gente? Obrigado pelo carinho, os garçons que nos atenderam ontem Também lá no Vila Conte, o Sandro, todo mundo lá Muito obrigado, viu? E olha, é... Deixar claro pra vocês que acompanham da verdade Que nós damos sequência nos casos Hoje eu já estive, minha equipe já esteve reunida Com alguns secretários municipais de Rio Preto Tratando assuntos de interesses E nós vamos, no decorrer dos programas, trazendo os resultados Então, um alô pro pessoal aí do Jardim Arroio Pessoal do Jardim Arroio Que nós gravamos aquela enchente Tenho providências, tenho novidades pra contar Quero mostrar que eu tiver tudo resolvido, ok? Tá? Bom, e hoje é sexta-feira Hoje é dia Você que mandou no WhatsApp do povo Mandou o seu problema, mandou a sua denúncia Sua reclamação, sua dúvida Hoje é o dia, Jean e Loco Que nós vamos lá pessoalmente E eu fui chamado, como dizem os caipiras Lá pras bandas de talhados Roda o VT, vamos ver o que aconteceu lá em Talhados Vamos lá Esse esforçado apresentador Está em uma das cidades mais ricas do Brasil E por incrível que pareça Na zona rural de São José do Rio Preto Eu estou passando de uma estrada de terra Até aí, tudo bem, a zona rural Só que nós vamos chegar numa ponte Que é aquele ditado, né? O bambu entorta em verga, mas não quebra Ainda bem Porque essa ponte Numa das cidades mais ricas do Brasil Está escorada com bambus Não há uma sinalização da ponte Ou seja, de dia, de noite O barro imposta em cima da ponte E para falar para nós o que acontece Por que isso está nesse estágio Estou aqui com um grupo de moradores Faz sabor, Fábio Conta para o pessoal da Hora da Verdade O que acontece com essa ponte Que está escorada com bambu? Essa ponte Ela já vem com esse problema Há muitos anos Vocês reclamam na prefeitura? Sempre reclamamos Que essa daqui é uma Que já está com um problema Mas tem outra mais pior para frente E essa daqui O que está acontecendo aqui é o seguinte Essa está melhor ainda que a outra? Bem mesmo Essa aqui está Espera aí que eu vou mostrar aqui, gente Olha aqui Nosso cinegrafista Agora eu já venho preparado Olha aqui Isso aqui é bambu, gente Ó, isso aqui é bambu Olha só E tem um buraco ali Com os três metros de profundidade Cuidado nosso cinegrafista aí Olha lá, tem um buraco ali Agora veja bem O senhor tem seus filhos Que utilizam o ônibus escolar? Isso Me fala uma coisa O ônibus escolar não passa aqui, não? Passa Passa Então quer dizer que as crianças também O ônibus escolar onde nossas crianças estão O senhor utiliza nessa mesma ponte E outra coisa O ônibus escolar aqui Ele está passando em uma velocidade Que não é permitido Né? E alta velocidade É ônibus de prefeitura Então, para carregar estudante É criança que estão carregando Eles estão passando em velocidade muito alta Em cima dessa ponte E é perigoso, né? Porque... Muito Como é que é quando chove? Como é que fica isso aqui? Não, aqui é um lamaçal É um lamaçal Não tem jeito isso aqui Sinalização Vamos andando aqui A gente já reclamamos para a subprefeitura Eles vêm e põem isso aqui, ó Isso aqui é uma pouca vergonha Bambu de guarda-reio Não existe isso aqui, gente Não tem nada mostrando que tem um perigo aqui Perfeito Que já caiu um carro desse lado E desse lado já caiu outro Dos dois lados já caiu o carro Nós localizamos uma placa Bom, vocês aí de casa tirem suas conclusões Ela está dizendo mais ou menos o seguinte Ó, você caiu aqui na ribanceira Agora para sair o caminho é esse Olha onde está essa placa Que ela induz ao erro motorista É gravíssima a situação Do outro lado, aqui às minhas costas Se um veículo tentar parar na lateral Aqui da minha esquerda Para evitar a colisão em cima da ponte Ele cai num buraco Ele cai numa ribanceira Porque o mato tampa a ribanceira Quero convidar você para a gente continuar Essa nossa aventura Com esse esforçado apresentador E vamos numa outra ponte agora Que essa literalmente a ponte está caída Agora veja só que interessante Novamente a sinalização precária Não há nenhum escorador Não há nenhum escorador aqui Tá certo? Nós acreditamos, pela situação que eu vejo Que a prefeitura já esteja tomando providências Para que seja feita a reforma da ponte E claro que a hora da verdade Vai buscar essa verdade Para os moradores de talhados O pessoal que usa esse espaço Mas a hora da verdade Não pode deixar de registrar Estou aqui com mais um grupo de moradores Faça favor, o senhor mora aqui também Moro, moro aqui E a sinalização? Cadê a sinalização disso aqui? Só vou mostrar aqui Nosso integrafista À noite alguém consegue enxergar Que ali tem um buraco? Não, não A noite aqui é totalmente escuro E não tem sinalização nenhuma E o desvio ali que foi feito Ele é muito estreito E pode um caminhão entrar aí Sem saber e cair Já houve acidentes Não nessa ponte e na outra também? Nessa ponte aqui Morreu um entregador de jornal Há uns dois anos atrás Ele vinha de talhados Para entregar jornal Aqui nos bairros Aqui às margens da BR E ele caiu na ponte Devido à falta aí De um guarde-rei Ele ou perdeu o controle da moto Ou uma pedra atrapalhou E ele morreu bem aqui Aqui atrás da gente Onde a gente está aqui Ele morreu aqui E na outra ponte Já caiu ali vários carros Pois bem Como eu disse Nós estamos em uma cidade mais rica do Brasil Isso Vou pedir para o Edson mostrar Todo o pessoal Os moradores foram chegando aqui O pessoal parou o trabalho Foram estacionando os carros aqui também A situação é grave Então nós temos que tratar aqui Conhecer a rapidez Com que vai ser feita essa obra Que é muito importante Temos que cobrar as autoridades A hora da verdade Vai cobrar O prazo de execução dessa obra E vamos cobrar também A sinalização e a melhoria nessa estrada A estrada não está tendo ultimamente Nenhuma manutenção E quando tem É colocado uns entulhos Pedras grandes Que o destino final dessas pedras É o leito do rio É uma tragédia anunciada Espero não ter que voltar aqui em Talhados Para apresentar uma tragédia Há tempo e há condições E tenho certeza Que São José do Rio Preto Tem dinheiro também Para resolver E atender Essa literal Calamidade Que passa Esse povo Sofrido Aqui de Talhados E região Bom gente A situação é grave Eu vou ler agora A nota da prefeitura E em seguida Eu já vou Emendar Nosso jeito de pensar Aqui Nós aqui Que na hora da verdade Defendemos vocês Olha o que a prefeitura De Rio Preto disse Ela disse que Após as fortes chuvas Que prejudicaram O acesso da ponte Que liga a estância São Judas Tadeu Ao distrito de Talhado Uma nova passagem Foi feita Para evitar maiores Transtornos Aos moradores do local A subprefeitura Solicitou A Secretaria de Obras Um estudo mais abrangente Detalhado Para que uma nova ponte Seja construída O pedido está Sob análise Da Secretaria de Obras E deve entrar Em processo De licitação Em breve Uma equipe Da Secretaria de Trânsito Irá ao local Verificar a necessidade Da instalação De placas Para sinalizar o local Vamos lá Vocês já sabem A nossa É A ensinável produtora Já até olhou para a bola Joga aqui É essa mesmo É essa mesmo Mas pode jogar aqui Pode jogar aqui Joga aí Joga aí Bom Bola preta Bola preta Para essa situação Da prefeitura de Rio Preto Tá? Bola preta E vou explicar porquê E peço Para minha produção Enviar essa matéria Para assessoria De comunicação Da prefeitura de Rio Preto Nós convidamos O subprefeito Pedro Nimer Para que viesse aqui Pessoalmente No entanto A prefeitura Mandou a sua nota Fria Então agora Eu quero esquentar A discussão Na defesa Na defesa Dos cidadãos Pois Não pôde comparecer Aqui o subprefeito E fica aqui Esse apelo Que eu penso Que nós darmos satisfação É muito importante A gente gosta De dialogar ao vivo É o melhor Quando a gente consegue Ótimo Sempre o pessoal Tem comparecido aqui Só que vamos lá Bola preta Por quê? Quando a assessoria De comunicação Do município Passaram essas imagens Para os secretários Que se talvez Não foram lá Não perceberam isso Não tem tempo Para ficar fazendo estudo Até que se faça um estudo E depois o nome já fala Processo De licitação Então primeiro Vai cair alguém No buraco Alguém vai perder Sua vida Alguém vai se acidentar Carros vão quebrar Enquanto isso A gente fica lá Estudando 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 Então gente Vamos chacoalhar o negócio A hora da verdade Está aqui Para mostrar Não só para a população Mas para as autoridades Que às vezes O ritmo Ó É outro Ó Ó É rápido Não dá gente Não dá Olha Eu vou deixar a parte Sua advogada Existe um negócio Que chama Obra emergencial Meu Deus Se uma ponte Naquela situação Não é emergencial Onde qualquer um Pode cair ali a noite Que nem sinalizado está O que que vai ser emergencial? Tirar um cadáver Lá de dentro? Será que é isso? Então fica o apelo Com tanto carinho Com as autoridades envolvidas Minha assessoria Minha produção Envia as imagens Por favor Envia o programa de hoje Não dá Não dá para esperar Então é bola preta Bola preta Pela forma Com que está sendo conduzida Essa situação Gravíssima Agora A placa Esquece o que eu falo Vamos mexer com fatos As imagens mostram tudo À noite Nós temos uma placa Que sinaliza uma curva Num local Sem qualquer iluminação Artificial que seja A placa está colocada Fixada Dentro do córrego Vocês viram? Mas será Que ninguém Passou ali ainda? Nenhuma autoridade Passou ali Para ver isso? Eu fiquei sabendo Que teve uma equipe De televisão Da concorrência Que foi lá Que gravou Mas também não passou Mas aqui na hora Da verdade A coisa funciona Aqui A gente mata a cobra Mostra o pau E nós vamos para cima Tá certo? O pessoal ainda questionou Será que o SBT vai mostrar? Aqui o SBT mostra Aqui é teu espaço Aqui o martelo Da verdade funciona E eu quero Que as autoridades envolvidas Secretaria de obras Prefeitura de talhados Eu quero que vocês Tomem providências E eu quero jogar Uma bola azul Para vocês Eu quero jogar Uma bola azul Porque nós estamos Resolvendo Uma obrigação Nossa Resolver isso Fora as queixas Que eu ouvi Do estado Da estrada Tudo bem A gente tem que ter O bom senso A estrada Tá com um problema Que acabou de chover Só que temos que ter Uma sistemática Uma organização Para que com maior rapidez Haja o conserto Da estrada Sejam reparados Os danos Da estrada Aquela ponte Que caiu É no córrego Talhadinho Tá? Detalhe Era uma ponte nova Que ficou em pé Só seis meses Que foi levada Para uma enchente Porque o córrego Tá todo Assoreado Que é outro Problema ambiental Aí eu pergunto Para as autoridades ambientais E aí gente Cadê as autoridades ambientais Vamos olhar isso Por que que tá Soreando Quem que tá jogando Porcaria Quem tá fazendo isso Eu fiquei sabendo Que na outra gestão Na outra gestão Do outro prefeito Diz que Se jogavam ali Entulhos na estrada E esses entulhos Desciam para o córrego E foram fazendo isso Mas agora As autoridades ambientais Têm que investigar isso Tá bem importante Eles têm mecanismo Têm formas Agora quem tá sofrendo É o povo Agora tem ônibus escolar Passando lá Meu Deus Nós estamos Na segunda melhor cidade Do Brasil Para se viver Segunda federação Da indústria do Rio de Janeiro A Firjan Uma das cidades mais ricas Com orçamento Anota aí O orçamento É de mais de um bi Bi É bilhão Bilhão de reais por ano Não dá gente Finalizando Fica aqui o nosso apelo Tô pedindo pra minha produção Enviar as imagens Cobrar datas Cobrar prazos Hora Quero saber isso Quando? Quando? Não dá Isso aqui pra mim É casa emergencial Salvo o melhor juízo Salvo o melhor juízo Aí eu perco a paciência Aí cai o microfone Aí cai o ponto Aí eu vou falar pra você Fico revoltado aí Olha Não tem medo nem Não dá onça Não vai ser do rastro dela Vamos falar pra vocês Agora é o seguinte gente Um abraço pra Birigui Meu amigo branquinho lá Um abraço branquinho Tá? E um grande abraço aí Pro nosso professor Epáfras aí Que a esposa Nós mandamos esse abraço gostoso aí Obrigado pelo carinho Que o professor trata as crianças Não é verdade? E falando de coisa boa Falando de respeito Pontualidade Qualidade Tô com a minha amiga Márcia Tudo bem Marcinha? Final de semana Olha só que maravilha Sexta-feira É? Eu tenho certeza Que você vai trazer Alguma novidade boa Além das ofertas Vamos soltar o escorpião do bolso Vamos dar uns brindes Pro pessoal lá Sim, vamos sim Conta pro pessoal Eu quero brinde Eu quero brinde Eu quero brinde Vai lá Olha só esse conjunto aí Que a Dr. Colchões Trouxe pra você Box mais colchão de mola Um colchão super confortável 12 vezes de 98 Aí no cartão de crédito A Dr. Colchões aí Como a gente tem falado A Dr. Colchões é indústria Fabricação própria Produto de qualidade Selo do Inmetro Garantia comprovada Então passe na loja Conheça o nosso produto Conheça a qualidade E aí que a Dr. Colchões trouxe Você que vê essa promoção Ligar no 0800-297-7007 Ou no nosso WhatsApp 992-7382-8271 Fale lá conosco Fale que viu a promoção E ganhe dois travesseiros de brinde Vai ter mais brinde Então um foi por minha conta Aí viu gente Um foi por minha conta São dois por causa disso Tem que chegar na loja e falar Eu assisti na hora da verdade Tá certo? Bom final de semana Muito obrigado E aqui eu assino embaixo No segundo bloco Eu vou voltar E vou tratar de novo Daquele assunto Da agência de viagem Que deu repercussão E eu avancei no caso Descobri algumas coisas Eu vou estar na linha Com uma consumidora Que assistiu a hora da verdade E trouxe mais informações Eu acho que eu vou ter que mudar A cor da bola Vamos pro intervalo 1h49 Estamos de volta E pra falar de coisa boa Porque aqui nós falamos De coisa boa E de boas pessoas também Vamos falar de investimento em você Estamos falando Da clínica de dentista Para todos É um novo conceito De clínica odontológica Que oferece serviço De qualidade Com valor diferenciado E pra todas as classes São uma clínica Com vários profissionais É uma clínica Com vários profissionais Pra você não ficar esperando Tem que chegar Tá com problema Tá com dente Vamos resolver E olha Você é atendido Por uma equipe Altamente qualificada Bem treinada E olha É fácil de chegar lá É aqui no centro Do Rio Preto Ali na Bernardinho de Campos 2664 Bem pertinho Da rodoviária O telefone é o 17 3231 1077 Chega lá na clínica Para todos E diga Eu vim aqui Porque eu confio E acredito Na hora da verdade Falaram que aqui A coisa funciona Estamos aqui Tá bom? Obrigado Viu gente? Obrigado vocês aí da clínica Eu vou lá clarear Meus dentezinhos lá Que tá precisando Viu? Podia dar de bonificação Aí pro apresentador Né? Pois é bom também Bom Agora na linha da verdade Vamos esquentar o negócio de novo Ontem Algumas pessoas me criticaram Por que eu dei bola azul Pra agência de turismo E eu expliquei Porque eu quero que os problemas Sejam resolvidos Eu tenho que trabalhar Com a boa fé Só que a boa fé Tem um limite Que esse limite Chega bem perto Da malandragem Então a gente tem que começar A separar o joio do trigo E hoje parece-me Né? Que tem algumas novidades aí Boa tarde Quem tá na linha comigo? Oi Boa tarde É a Luciana Ô Luciana Tudo bem minha querida? Tudo bom? Você apareceu ontem Né? Na matéria Conta pra nós Uma coisa É Hoje Você passou lá em frente Como é que tá a agência? Tá aberta? Não tá funcionando? Não É o seguinte Eu moro lá perto E eu estou sempre passando Porque o meu serviço Também é externo Então toda vez Que eu tô passando Lá na frente A agência tá fechada E ele retirou a placa Com o nome da agência Ah Só tem uma placa Isso Só tem uma placa lá De pano Falando das viagens Certo Ô Luciana Fala uma coisa E você chegou A fazer um acordo Com a agência? Chegou a colocar no papel? Houve uma proposta? Você aceitou esse acordo? Explica pra nós Não No dia que ele Falou que não ia Se mais a viagem Ele falou que depois Falou que não ia Se mais a viagem Ô Luciana É Ele mandou Um destrato Oi Luciana Alô Alô Oi Luciana Oi Conta pra nós Ele Ele mandou Um destrato E a gente não quer Assinar esse destrato Ah A gente queria que ele Assinasse uma Confissão de dívida Que é o que ele falou Que ele ia fazer Perfeito E faz quanto tempo Que sua viagem Deveria ter acontecido E não aconteceu A minha viagem Estava marcada Pro carnaval Agora De 2019 Ah Então nós já estamos Na páscoa E nada resolvido Nada resolvido Minha produtora Palma andando Luciana Muito obrigado Eu sei que você está No trabalho Agradeço Seu patrão Da marcenaria Por ter cedido O teu horário De almoço Acompanha aí Que eu tenho Uma novidade Para você E para todo mundo Que está com um problema Com essa agência Assiste um pouquinho A TV aí E está no Facebook Também o programa Vamos lá Obrigado Luciana Joga aqui Joga aqui Vou pegar com uma mão Essa aqui Ó Bicudo Bola preta Ai quase derrubei O negócio ali Gente é o seguinte O dono da agência Dono da agência Acabou de mandar Um whatsapp aqui Um whatsapp do povo Que está aí embaixo Dizendo que estava Não estava passando bem E que hoje Ele não abriu a agência Pois bem Quem não está passando bem São essas vítimas Porque desde o carnaval Dois meses E até agora Não se resolve nada Então quem não está passando bem Primeiro São as vítimas Que são a parte mais fraca Então Para o dono da agência Começar a passar bem A primeira coisa Que a gente tem que fazer É começar a pagar os outros Acertar com as pessoas Que é o primeiro passo É o primeiro passo Está certo Essa agência Fica ali no bairro São Judas Naquelas proximidades ali Se eu não me engano É ali É por ali É isso aí né Bairro São Judas ali Não é? Mais ou menos Bom O que eu quero dizer para vocês Atenção Renato Fecha aqui agora na 1 Você Você que está em negociação Ou que é vítima dessa agência Essa agência Que está dando problemas Vocês devem procurar a minha produção Vou colocar agora também o telefone aqui da Só Procon A Luciana É a pessoa que Foi a primeira pessoa aqui Que nos procurou agora Dando essa posição A Só Procon A nossa entidade Que tem atendimento gratuito Que defende o consumidor Que tem assessoria jurídica Inclusive eu presto como advogado Especialista em direito do consumidor Nós estamos assumindo este caso Vocês não terão um único real de despesa Tá? Nós estamos assumindo esse caso Não assinem qualquer documento Sabe por quê? Vamos de novo aqui para a câmera 2 Seguinte gente Se você assinar um acordo E essa pessoa O dono da agência Não cumprir o acordo Você descaracteriza o crime de estelionato Que é 171 Então as vezes O pessoal tem mania de falar Assina o acordo Você assina Vira um desacordo comercial Aí desacordo comercial Você entra com uma ação na justiça Leva lá 3, 4 anos Você ganha a ação Aí você pega a sentença do juiz E pendura na parede lá Pendura lá Ganhei a ação Ganhei, ganhei Mas não levei Porque a pessoa some com os bens Não tem mais bens Não resolve Quando você entra com estelionato E aí fica a dica aí Para os marmanjos Os golpistas aí Tipo da autoescola lá Que nós já estamos em cima Quando é estelionato O juiz escreve assim Na hora que acaba O processo penal Ele escreve assim Para a vítima Ou melhor Para o autor do suposto crime Agora no caso é o crime É uma sentença Não ir para o xilindró Não ir para a cadeia Eu juiz digo o seguinte Indenize as vítimas Senão você vai cumprir pena na cadeia Viu a diferença? Vocês perceberam a diferença? Então Cuidado Cuidado E eu estou falando deste caso da agência Coloque no Facebook O WhatsApp da verdade está aí O telefone da sua Procon também Estamos à disposição Vamos juntar Nossa entidade vai trabalhar para vocês Junto com a nossa produção Não assinem documentos Sem assessoria jurídica Quer fazer um acordo Uma confissão de dívida A gente até assina Mas eu quero uma garantia Eu quero um bem Que garanta que nós vamos ser ressarcido Porque se nós percebermos Que isso aí é conversa mole Para boi dormir Para descaracterizar o crime Nós vamos para cima gente Nós vamos protocolar um pedido De abertura de inquérito policial Para apurar o crime de estelionato E se tiver mais gente envolvida Até formação de quadrilha Certo? Nós vamos bater forte Aqui é o seguinte Nós não temos medo Nem da onça Não vai ser do rastro dela Tá? Pode ter certeza disso Então veja bem Fechou? Estamos combinados? Então está aí o WhatsApp do povo Entre em contato com nós A nossa senhora jurídica Já entra no caso Hoje Luciana Obrigado pela coragem Vocês vão ser defendidos por nós aqui Da hora da verdade Viu gente? Pode ter certeza Aqui você tem voz Tem espaço E durante a próxima semana Eu vou continuar nesse caso Viu? Bom E agora gente Vamos falar de quem Respeita o consumidor Vamos falar de quem realmente Respeita a lei É a Tonelli Viu gente? Roda o VT da Tonelli Aí pro pessoal Mais tranquilidade E mais segurança E mais segurança pra você E pra sua família É aqui na Tonelli Não é doutor Jean Dornelos É hora de promoção Então pneu aro 13 A partir de R$ 129,90 Pneu aro 14 A partir de R$ 179,90 E pneu aro 15 A partir de R$ 199,90 Pneus novos Com 5 anos de garantia Amortecedores A partir de R$ 49,90 O par Com 2 anos de garantia E livre de quilometragem Kit de revisão Pro seu carrão Tem Correia dentada Mais tensor Mais troca de óleo A partir de R$ 299,90 Tudo em até 10 vezes sem juros No seu cartão de crédito Estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz 2341 Do lado direito Então Venha pra Tonelli E ligue 0800-503-1000 Anunciar na Hora da Verdade É sinal de respeito E credibilidade Com o consumidor E agora é aquela hora Que o pessoal Tá se divertindo O pessoal Tá aparecendo na televisão Mande seu vídeo Pode mandar aí Nosso WhatsApp da Verdade Roda a vinheta Roda a vinheta Roda a vinheta E vamos ver lá Vai lá, Marcô É o Michael Aqui de Rio Preto Michael Gustavo Lourenço Tá com problema Com garagem Vamos ver lá O que tá acontecendo Bom dia, Jean Meu nome é Michael Há 10 meses atrás Eu comprei um carro Na garagem E nesses 10 meses A gente vem tentando Eu e meu pai Pegar esse recibo Desse carro Mas a gente não consegue Sempre o dono da garagem Enrolando a gente Falando que o dono O ex-dono dele Não conseguiu Reconhecer Firma E ele é lá De Monte Alto Até então Tudo bem A gente Mandando WhatsApp Ele não fala com a gente Não responde Só visualiza E a gente foi lá Falar com ele E ele falou E o senhor É o Michael Johnísio Faz o documento No nome do ex-dono dele Que assim que ele Ele puder Ele vai reconhecer Firma Inclusive Ele sofreu um acidente E não teve condição De ir lá E reconhecer Firma Ele se recebe Tudo bem E o documento dele Vem ser em dezembro Que passou E Eu fui atrás Para ver o despachante E o despachante Disse Disse para mim Que Esse carro Está bloqueado O recibo Está preenchido No nome de outra pessoa E O que eu posso Estar fazendo Nesse caso Para solucionar Esse problema É meu amigo Michael Obrigado por participar A situação sua É grave É séria Esse carro Pode estar financiado Esse carro Pode estar com Uma briga judicial Ficou bem claro Que estão enrolando vocês E vou te adiantar Uma coisa A solução É uma ação judicial Que é O nome popular É ação de obrigação De fazer Tem que entrar Muito rápido Até porque Pediu uma liminar Inclusive Para você Permanecer na posse Desse veículo Porque pode ser Que tenha alguma coisa Escondida Uma penhora Um bloqueio E você não sabe disso Então é grave A situação E já estou lhe dizendo Você é de Rio Preto A minha assessoria Da Soprocon Vai entrar em contato Com você Tá Dona Anice Pode ligar lá Tanto você pode ligar Como ela também Vai te ligar Tá Nós vamos te Fornecer assessoria jurídica Para você Para agir bem rápido Porque parece Que você entrou Numa enrascada Cuidado na hora De comprar carro Você vai comprar um sonho E acaba dormindo Com um pesadelo Bom Gente Eu quero que Agradecer Essa audiência maravilhosa Que vocês têm me dado A paz de Deus E um bom final de semana Para todos Segunda-feira Tamo aí No Grito da Onça Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto